Manoel Fernandes começou a trabalhar muito novo. Hoje, com 56 anos, revela que se tornou sapateiro por necessidade e encontrou nas suas sandálias uma forma de ocupar os tempos livres. Quando saí da escola primária, foi logo de seguida, comecei. E depois, ainda larguei, ainda tinha uma altura, ainda não deixei de trabalhar nisto. E depois, voltei outra vez no mesmo serviço. A minha mãe, praticamente, é que me obrigou. Quer dizer, obrigou, não. Ponto. Uma pessoa naquela altura não tinha mais para onde ir. E comecei, depois, acabou por ficar. Manuel é um homem de poucas palavras e não consegue parar de trabalhar enquanto conversa com Alto Minho TV. A rapidez com que faz dois pais de sandálias impressiona, no entanto, ainda demora algum tempo até chegar ao produto final. Se estiver só dedicado a fazer um par, demora muito tempo. Eu procuro sempre fazer um par ou dois de cada vez na mesma altura, em conjunto, porque vou trabalhando numas, vou trabalhando noutras, ou trabalhando no concerto do calçado. E é assim que faço. Se não, para estar só dedicado a fazer um par, só um par, aquilo demora muito tempo e depois tornava-se mais caro. As ideias surgem muitas vezes ao consertar o calçado dos clientes. Pequenos pormenores servem de inspiração para novos modelos, feitos em couro e borracha. São pessoas que às vezes respondem, vêm aqui trazer o calçado, uma sandália para consertar, e eu gosto e vejo e procuro ficar com esse modelo. Tudo o que tenho aqui é assim. As primeiras que fez foram para mim. Ainda trabalhava aqui em cima num colega. Ia fazê-las assim mais em quantidade. Isso já foi aqui embaixo. No princípio fazia, mas era pelo pé das pessoas, e depois é que mandei vir estas formas e já comecei a fazer mais quantidade. Não tenho muitos números de cada marca, mas procuro ter um número de cada para quando as pessoas aparecerem, para as venderem. O que é que as pessoas dizem sobre as sandálias? Que são confortáveis, que se andam bem com elas, e de onde mais. Na loja situada na Vila de Paredes de Coura, Manuel já soma mais de 20 modelos de sandálias, prontas a ser estriadas no próximo verão. Ainda não tem um número de cada marca.